Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on? Muita gente tem me perguntado, muitos comentários, inclusive nas lives, lançamento do Forza Motorsport, jogando o Forza Motorsport pela primeira vez, o Forza Let's Go sobre o Forza Horizon 5. Muita gente tem perguntado se este é o fim do Forza Horizon 5, ou seja, com o lançamento do novo Forza Motorsport, se Forza Horizon 5 chegará ao fim de suas atualizações, de conteúdos inéditos e etc. Eu sei que muitos meses atrás eu já fiz um vídeo falando sobre isso, só que com a chegada da série 26 do Forza Horizon 5, o Dia de los Muertos, que eu já comentei aqui no canal que parece que foi feita as coxas, levantou ainda mais suspeita no pessoal. Inclusive tem gente falando que é, já era, acabou, a gente não pode esperar mais nada do Forza Horizon 5. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. E é exatamente isso que eu vou analisar e vou responder para vocês neste vídeo daqui. Se a gente for analisar o histórico de Forza Horizon 1, Forza Motorsport 5, Forza Horizon 2, Forza Motorsport 6, Forza Horizon 3, Forza Motorsport 7, sempre era lançado um novo jogo da franquia Forza a cada ano. Um novo capítulo Forza Horizon a cada dois anos e um novo capítulo Forza Motorsport a cada dois anos. Então, as equipes de ambos os estúdios, ainda vi gente comentando essa semana aqui no canal, tomara que a Playground Games faça um bom trabalho, um bom serviço no Forza Motorsport. Calma lá, gente. Não, não é isso não. São dois estúdios completamente diferentes, são parceiros sim, Forza Horizon não existiria sem Forza Motorsport, mas são dois estúdios diferentes, que produzem os jogos. A TAM10 produz o Forza Motorsport e a Playground Games produz o Forza Horizon. A TAM10 ajudou muito demais a Playground Games no início e ainda existe muita sinergia, muita troca de informações até hoje e é benéfico para as duas. Inclusive, existe troca de tecnologia entre elas. As novidades que a gente recebeu na suspensão do Forza Horizon 5 são oriundas das novidades que a gente recebeu agora no Forza Motorsport. É claro que as mudanças no Forza Motorsport foram muito mais profundas, até porque Forza Motorsport usa uma nova versão do motor gráfico Forza Tech. Sim, os dois jogos, ou melhor, as duas franquias, tanto Forza Motorsport quanto Forza Horizon, utilizam o motor gráfico Engine Forza Tech, que é de propriedade da TAM10, mas com certeza a TAM10 se beneficia bastante com essa parceria, com essa sinergia com a Playground Games. Fora os carros, é claro, quando o carro é modelado para um jogo, automaticamente ele já é modelado para o outro. Tenho certeza absoluta que quando eles vão renderizar um carro, modelar, testar, eles já deixam o carro pronto para os dois jogos. Não necessariamente aquele carro vai chegar para os dois jogos, mas seria, no mínimo, burrice preparar o carro para um jogo só, e aí depois, se eles decidirem colocar no outro jogo, tem que fazer o trabalho todo de novo. Então, o primeiro ponto que eu queria explicar é que não é a mesma empresa, são duas empresas diferentes, embora sejam parceiras. Segunda coisa, antigamente, quando o ciclo de lançamento de um novo jogo Forza era todo ano, quando era lançado um novo jogo, o anterior da outra franquia já estava no meio da sua vida e se aproximando do final da sua vida, porque um ano depois seria lançado o próximo. Então, o que geralmente acontecia em relação aos carros, os carros que chegavam no Forza Motorsport 5 não iam para o Forza Horizon. Os carros que chegavam no Forza Horizon 2 não iam para o Motorsport 5 e assim por diante. E agora é sabido que mudou esse cronograma de lançamentos, não é mais anual. A ideia, pelo menos agora, é que seja lançado um novo jogo da franquia Forza a cada dois anos. Então, um novo jogo de Forza Motorsport ou Forza Horizon a cada quatro anos. Forza Horizon 5 chegou em 2021, Forza Motorsport agora em 2023. Então, é esperado que o próximo Forza Horizon seja lançado em 2025. Porém, já há uma mudança nesse cronograma de novo. A Tantan tem alardeado, tem dito com todas as palavras que este novo Forza Motorsport será o único Forza Motorsport desta geração de videogames, Xbox Série S e Série X. A próxima geração de Xbox deve chegar em 2028. Então, não são quatro anos, são no mínimo cinco anos até chegar um novo Forza Motorsport. Claro que isso daqui é um exercício de futurologia, um exercício de imaginação. Certeza, a gente ainda não tem. Mas a gente tem que o ciclo não é mais de dois e dois anos chegar a um novo Forza de cada uma das franquias. Então, no mínimo, faltam dois anos para o lançamento de um novo Forza Horizon, embora muita gente duvide disso. Inclusive, esse ano, no showcase do Xbox, na época da E3, que a gente não teve E3, muita gente perguntava, é o lançamento do Forza Horizon 6? É agora que vai ser lançado? Porque já tem dois anos que o Forza Horizon 5 foi lançado. E eu sempre venho lembrando a vocês quando eu trato do assunto, não, não, definitivamente não. Forza Horizon 6 está bem longe de ser lançado ainda. Tem gente apostando que ele chega ano que vem, eu duvido demais. Na melhor das hipóteses, eu aposto mesmo em final de outubro, início de novembro de 2025, ou seja, daqui a dois anos. O problema, o que bagunçou tudo, foi a série 26 do Forza Horizon 5, feita nas coxas, com pouco conteúdo. A própria Playground Games não deu atenção à série 26 do Forza Horizon 5, nem divulgou fotos das novidades. Quer dizer, acabou divulgando anteontem, mas sexta-feira, estava horrível o texto que a própria Playground Games produz todas as séries, todos os meses, para falar sobre as novidades da próxima série. Inclusive com erros grotescos, como foi o caso do Subaru WRX STI 2015 no outono, que já foi resolvido. Eu já postei ontem na comunidade do canal que eles vão dar um Cadillac CT5V 2022 para todo mundo no outono, por causa desse erro deles. Tem o erro também das roupas do Dia de los Muertos, que a gente ia receber dia 2 de novembro. Agora adiantaram para o dia 26 de outubro, porque tem o desafio diário do inverno, se não me engano, que a gente precisa usar essas roupas que a gente vai ganhar. E a gente teria um dia, em vez da gente ter os 7 dias para resolver aquele desafio diário, a gente teria poucas horas, porque dia 2 de novembro chega a última estação, e seria o dia que a gente receberia as roupas. Então eles adiantaram para o dia 26 de outubro, fora os erros de digitação, e sem contar também a presença do Volkswagen Sedan 1964 no texto da Playground Games, sendo que não existe nenhum Volkswagen Sedan 1964 no jogo. Antes que vocês venham me dar aula, tentar me ensinar que Volkswagen Sedan é o Fusca, gente, presta atenção no canal. Todo mundo sabe que Volkswagen Sedan é o Fusca, mas não existe nenhum Fusca 1964 no jogo. O que existe é o 1963, e no site do Forza diz que a gente vai ganhar dois ícones mexicanos como recompensa na playlist, o Nissan Suru e o Volkswagen Sedan 1964. Adoraria que fosse verdade isso, que a gente recebesse um Fusca pela playlist, um Fusca que a gente pudesse vender, que a gente pudesse ter quantas unidades que a gente quisesse ter. Devido ao conteúdo pequeno, devido aos erros grotescos da Playground Games, e claro, eu considero a série 26 como a segunda pior série do ano, a única série pior do que ela, na minha opinião, é a Forza Zaton, que foi em janeiro desse ano, que ainda foi aquele período de transição entre a diretoria antiga e a diretoria nova, a saída do Mike Brown e outros diretores. Isso acendeu uma luz vermelha para muitos jogadores do Forza Horizon 5, mas eu vou responder para vocês com toda certeza. Não é a morte do Forza Horizon 5, Forza Horizon 5 não está perto do fim, Forza Horizon 5 não vai ficar vazio de jogadores, Forza Motorsport não é para todo mundo, claro que tem muitos jogadores que estavam jogando Forza Horizon 5 por não existir nenhum Forza Motorsport na Game Pass. Já tem dois anos que o Forza Motorsport 7 não é mais vendido, então a galera tinha que jogar Forza Horizon 5 ou algum outro jogo. Então muitos jogadores do Forza Motorsport estavam sim jogando Forza Horizon 5 por falta de opção. Esses jogadores vão jogar o Forza Motorsport agora, porém a quantidade de jogadores do Forza Horizon, desde o Forza Horizon 3, é maior do que a quantidade de jogadores do Forza Motorsport. Claro que neste primeiro mês, ontem foi o lançamento oficial do Forza Motorsport, neste primeiro mês de lançamento do Forza Motorsport, vai esvaziar o Forza Horizon 5, todo mundo quer testar, todo mundo quer experimentar o Forza Motorsport, mas uma boa parte dessas pessoas que vai para o Forza Motorsport testar, não vai gostar, simplesmente porque ele não é um jogo arcade. E mais uma vez, muita gente não sabe o que é Forza Motorsport, para vocês terem uma ideia, muita gente me pergunta nos últimos meses aí, se o Forza Motorsport também era um jogo de um modo aberto, se o Forza Motorsport também era um jogo arcade, e muita gente comentando no canal e comentando nas lives, achando que o Forza Motorsport, na verdade, era uma DLC do Forza Horizon 5, uma expansão do Forza Horizon 5, para você correr em circuitos. Ah não, sério? A gente sabe que não tem nada a ver com isso, embora exista a sinergia entre os estúdios, ambos usem o mesmo motor gráfico, é outro bicho, né? É outro bicho completamente diferente. Então, daqui a um mês, eu acho que já vai estar normalizado isso, inclusive a série 27 promete bastante, a série 26 será pequena de propósito, para o Forza Horizon 5 não concorrer com o lançamento do Forza Motorsport, exatamente, porque todo mundo vai querer experimentar o Forza Motorsport. Depois que passar o primeiro mês, muita gente já vai ter voltado para o Forza Horizon 5, e aí eles vão chegar com tudo na série 27 automotiva americana, que eu vou fazer um vídeo específico sobre ela. Esse vídeo daqui foi apenas para explicar a vocês, e para tranquilizar os fãs do Forza Horizon, que Forza Horizon 5 não acabou, não está no fim, não está perto do fim, não vai parar de receber conteúdos inéditos, o Forza Horizon 4 só parou de receber conteúdos inéditos quando o Forza Horizon 5 foi anunciado, cerca de 4, 5 meses antes do lançamento do Forza Horizon 5. Então a gente tem aí pelo menos mais 2 anos de conteúdo inédito, chegando ao Forza Horizon 5, até o lançamento do Forza Horizon 6 se acontecer no final de 2025. Se a gente comparar o Forza Horizon 4, nesse momento, na série 26 do Forza Horizon 4, comparar com a série 26 do Forza Horizon 5, eu acho que o Forza Horizon 5 ainda tem bastante força, sem contar que a Playground Games está definitivamente trazendo para a gente atualizações muito boas neste ano de 2023, muito melhores do que a gente recebeu no ano passado. Então você fã do Forza Horizon 5 pode ficar tranquilo. Qual seria o motivo da Playground Games aumentar de mil para dois mil carros, a quantidade de carros que cabe na sua garagem, se ela não fosse continuar atualizando o jogo durante mais dois anos? Não sei. A gente tem hoje, após a atualização do jogo, 760 carros no jogo. Ela poderia ter aumentado o limite da garagem de mil para 1.250 ou para 1.500. Não precisava aumentar para 2.000. Quando ela aumentou para 2.000, foi um sinal claro de que a gente tem muito carro ainda para receber no Forza Horizon 5, e ele deve passar dos 900 carros com toda certeza. E com essa terrível decepção para os haters do Forza Horizon, eu encerro esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo, é por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava, e também os links dos nossos dois grupos de Forza Horizon no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui!